A esperança se renova e a sua linha segue firme Ação, 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 porque o povo escolheu o campeão Vem a ganhar, tu já sai bem, vai no coração e vim a ser daqui também Ação, 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 porque o povo escolheu o campeão E nação, ação, 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 porque o povo escolheu o campeão Ele permaneceu! Ele permaneceu! Ele já rouxe! O que é isso? 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 O que é isso?